E aí galera, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Gato, hoje eu volto para mais um vídeo, hoje eu estou aqui para falar sobre GitHub, cara, como organizar o seu GitHub, fazer um GitHub mais atraente para os recrutadores que viram esse perfil ou para outra pessoa que for olhar. Então, para começar aqui, cara, coisa muito importante, os repositórios plenados, então seriam os seus principais repositórios de teoria, então aqui você tem que colocar os repositórios onde você fez um projeto maneiro, algo diferente, que possa mostrar um pouco do que você sabe. Então eu vou dar aqui um exemplo de um que eu coloquei aqui, que foi o Be The Hero, que aí foi uma aplicação que eu consegui adicionar muita coisa maneira, por exemplo, o time switch, animações dos botões e tal, muita coisa que eu consegui acrescentar na aplicação que eu achei que ficou muito bacana, então é um dos exemplos que eu coloquei. E aqui, por exemplo, não está um exemplo de vídeo bonito, mas uma coisa que eu acho essencial, cara, é colocar em mais do GIFs. Então, minhas inspirações, cara, para esse tipo de GIFs são, cara, Lucas Morales, e aqui recarregar, que eu estou com uma extensão para não consumir muita memória RAM, esse cara aqui é muito fera, Então, se você abrir alguns repositórios dele, você vai poder ver que esse cara tem muito cuidado com os vídeos dele, tipo, ele faz um negócio muito bonito, tipo, um negócio muito bem feito. Então, aqui, por exemplo, tem o print e tal, e tem um botãozinho para ver um demo, então, tipo, NetDefy, onde você pode fazer o upload de suas aplicações de React, e aqui você pode testar a aplicação dele, cara, um demo, tipo, obviamente que não vai estar muito veloz, assim, porque, né, é um plano gratuito e tal, mas aqui, por exemplo, é outra coisa que eu coloque as tecnologias e como instalar. E aí, por exemplo, aqui, ó, essa aplicação dele ficou muito maneiro, cara, olha, olha, você botou dois GIFs, demonstra como é que está a aplicação dele, cara, isso é sensacional, tipo, uma aplicação que, se você olhar para o nome, né, você não vai conhecer, mas, você vendo aqui, o negócio funcionando, você tem uma ideia do que está se tratando. Você vê que foi uma aplicação muito bem feita, que ele fez umas animações bem maneiras, e aí ele coloca esses GIFs que, cara, ajudam demais a saber do que se trata, né. Então, são ótimas expressões para você começar e fazer os seus GIFs mais bem pensados, ó, mais uma vez um GIF, cara, é GIF, para mim não pode faltar, mas é essencial, tem que ter. Se não der para colocar GIFs, coloca imagens, mas é uma boa expressão para você melhorar aí os seus GIFs. Outro cara também que mancha também é o Carlos Levy, então, ele também segue o esquema de colocar GIFs, mas aí ele muda o restante. Então, vamos aqui para o Visual Studio Code, onde temos aqui um Readme aberto, de um repositório que eu criei só para colocar os três, os três partes do GoBarber. Então, aqui, ó, deixa eu até mudar por quê, o que aconteceu? Eu tinha jogado as pastas para cá, mas eu descobri que tem um negócio chamado Submodule, então eu adicionei um Submodule referenciando a LinkLine no GitHub, então meio que criou uma subpasta aqui, e aí com o nome que eu escolhi depois, né, então vamos ver aqui no que isso vai dar, nunca usei isso pela primeira vez. Então, por exemplo, vamos mudar aqui, ó, que agora não está vindo mais esse link aqui, não está vindo mais do Google, está vindo do Mobile, então, aqui, quando eu agitei aqui já vai aparecer. Então, o que eu coloquei aqui de interessante? Coloquei um login em cima e tal, o nome da aplicação, um pouco sobre o que é a aplicação e tal, e GIFs, cara, GIFs para mim é essencial, porque aqui, ó, só de olhar esses dois GIFs dá para você ter uma ideia muito boa do que a aplicação faz. Então, aqui, ó, mostrando através do toque de temas, animações nos botões, aqui, e aqui, por exemplo, aqui é navegação, mais mudança de tema, e, basicamente, os GIFs vão ajudar bastante, se você puder fazer, vai ajudar bastante. E você pensa, cara, como fazer GIF? Ó, tem uma aplicação muito interessante, que eu uso aqui para fazer os meus, né, eu utilizo o Screen to GIF, deixa eu ver se vai abrir aqui, ó, essa aplicação que você pode clicar aqui em gravar, e aí você pode selecionar aqui a área que você quer gravar o GIF e tal, do tamanho que você quiser, e só prender aqui em gravar, e assim que eu faço, depois eu salvo, e, para você colocar aqui no seu projeto, você pode colocar aqui em uma pasta, né, então, por exemplo, aqui, está dentro das pastas aqui, ó, cadê? Não, está no backend, está na, por exemplo, tem uma pasta GitHub, onde tem algumas prints, né, que eu coloquei, e um GIF, né, no mobile, mais ou menos o mesmo esquema, uma logo, no caso, e um GIF. Então, eu estou fazendo esse processo para colocar apenas GIFs, né, para ficar um pouco mais, um nível um pouco menor, né, mais objetivo, e, então, basicamente, coloquei aqui os dois GIFs, né, da web e do mobile, dependendo do tamanho, né, vai ajustar, porque eu coloquei para centralizar, e aí, aqui, pô, tem um negócio que eu vou testar agora, que com certeza vai dar errado, mas vai ser legal para a gente mostrar como é que corrigir, como corrigir, né, depois que você subir o GIF, né, aqui, por exemplo, ó, é um IFrame do YouTube, como o Widme é feito em Markdown, tipo, ele entende HTML e o Markdown, que é a própria linguagem dele, né, então, tipo, eu fiz um teste aqui para ver como seria, né, colocar um vídeo no YouTube com HTML aqui, claro que vai dar errado, mas vai ser maneiro, vamos ver no que vai dar. Então, aqui, ó, como a gente pode ver, utilizei as, basicamente, as tags da HTML para ordenar tudo o resto, aqui, fui utilizando o Markdown, então, isso aqui seria como se fosse o H2 ou H1, então, tipo, tem aqui, ó, três hashtags, tipo, entendeu, ó, deixa eu ver, deixa eu ver se é até quatro, se não me engano, deixa eu ver se um também tem. Então, é isso, ó, tipo, H1, H2, H3, H4, mais ou menos isso. Deixa eu dar um enter aqui e voltar como é que tá, ó. E aqui eu botei também as tecnologias e esses tracetes aqui seriam como se fosse ALI, tá vendo aqui que tá aparecendo os pontinhos, e aí no final eu botei, tipo, uma mensagem de cara e tal, pedi pra galera me seguir lá no LinkedIn, tá, então, se você quiser, pede pro canetá-lo comigo no LinkedIn. Então, aí, vamos lá, e agora, depois, depois que você fez um de maneira, o que você faz, cara? Tu vem aqui, pá, pede pra adicionar tudo, né, depois que você iniciou um projeto no, um projeto no, git, então, você dá um git init, como eu já dei, vou pular essa parte, vou colocar um git add ponto, pra quê? Pra adicionar tudo. Então, beleza, parece que adicionou. E eu vou dar um git commit, traço o m, né, é... Aí, beleza, parece que foi. E agora, se eu der um git push, vai, vai ir? Claro que não, porque eu ainda não criei um repository, nem coloquei como remote aqui. Então, vamos ver aqui no GitHub, então, quando você quiser fazer isso, ó, vem aqui, ó, no repository, e ele vai criar um repository pra você, você vai colocar um nome, né, no caso, eu vou colocar new go barb full stack. Então, seria a aplicação que tem o web mobile e o back-end. Então, aqui tem uma descrição, você pode colocar o que você quiser, vou colocar depois, então, vou aqui criar um repository, e aqui tem a opção já de iniciar com o builder, mas como eu já criei lá, então, não precisa. Então, vou criar aqui o repository. Então, aqui tem os comandos, isso aqui até que eu já fiz, e agora a gente, vou vir aqui pra adicionar o remoto aqui, beleza, deu o comando, show, e agora, git push. Aqui, na verdade, esse comando aqui faltou. Beleza, e agora eu vou fazer o upload. Então, é só esperar terminar aqui. Aparentemente foi, né, parece que tudo certo. Ali deve estar com um S de submódulo. Então, vamos ver como é que fica. Ó, a primeira vez que eu coloquei um submódulo aqui, nem sabia que isso existia. Então, olha só, o que acontece se eu clicar aqui? Cara, olha que maneiro. Eu sou direcionado pra pasta do projeto, mano. Tipo, o outro... Nossa, cara, muito maneiro. Ó, então, isso já é uma coisa bem interessante pra você colocar quando tiver um projeto assim, que tem make-end, web-mobile, pra você colocar numa pasta única, que esse seria o projeto que eu vou colocar lá no... dos meus pinados, né, dos meus projetos pinados. Então, o que aconteceu? Falhou aqui na imagem. E agora? Provavelmente porque, né, não tem... não achou a imagem, né? Então, aqui, o que tá acontecendo? Eu tô redirecionando aqui a imagem, então, tipo, já vimos que isso aqui não funcionou, né? Deixa eu tirar, então. Então, mais uma coisa que aconteceu é que, seguindo esse caminho, não vai porque essa página não tá aqui. Teoricamente, é um submódulo. Então, deixa eu pegar aqui, vou entrar na pasta web e vou copiar esse... esse gif aqui e vou criar uma pasta github fora, né? Vou criar um new folder github. Então, é aqui que eu coloco as minhas prints, né? E gifs, né? As coisas que eu vou utilizar como se fossem os assets. E no mobile, eu vou pegar também esse gif aqui e a logo também, né? É verdade. No mobile, tem o gif e a logo que eu utilizo. Então, eu vou jogar pra cá. E agora, a gente pode vir aqui e alterar o caminho, né? Então, não é mais dentro de mobile, é só .github.logo.png, né? Se eu não me engano, isso. E aqui também vai ser direto na raiz aqui, pay, eita, .github. E aqui, .github também, google.gif. Deixa eu fechar aqui. E esse rolezinho que abriu aqui, ó, se você clicar no botão direito em cima do seu regime, você pode abrir um preview pra você ver como é que tá ficando. Ó, o logo parece que não pegou ainda, né? Por que será? Ah, porque teve que ter faltado barra aqui. Deixa eu fechar aqui de novo, né? Beleza, agora parece que é tudo certo. Então, corrigido os erros que aconteceram, né? Que, claro, que foi de propósito, só pra gente mostrar aqui como é que faz pra acertar, né? Brincadeira, não foi não mais. Vamos aqui, então. Depois que você fez isso, o que você faz? Você dá um git add pra adicionar tudo de novo. Depois dá um commit. Então, aqui eu vou colocar, então, um update with me. E aí, depois você dá o git post, que como já tá acertado, agora vai direto. E aí, é só esperar agora fazer as alterações e subir para o GitHub. Então, aqui agora é só esperar aguardar. Não, 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 não. Se tem que colaborar. Ih, parece que foi. Então, agora, se eu atualizar aqui, era, né? Pelo menos pra aparecer. Beleza, agora foi. Tá vendo? Ah, o mobile não foi ainda. Me errei. Ah, outra coisa aí, né? Que pode estar acontecendo. Que aqui tem que ser incentivo, né? Então, tipo, não tá ap, gol, barb aqui, tudo minúsculo. Uma coisa que eu tenho que corrigir, ó. Aqui tá escrito, tipo, ap, gol, barb. Então, o A e o G estão maiúsculos. Então, isso tem que... Pode ter funcionado aqui no... No... No VS Code. Mas, pro GitHub tem que ser certinho. Então, do jeito que tá escrito. Então, é algo que eu já errei algumas vezes, né? Então, tem que corrigir. Mais uma demonstração de como fazer certinho. Então, preste bem atenção de como tá escrito na hora de você referenciar. Porque, senão, no GitHub vai dar errado. Então, mais uma vez, eu vim aqui e dou um commit. Update o readme novamente. E aí, agora eu vou dar um git push. E eu acredito que esteja finalizado, né? Agora é só esperar. E... Vamos atualizar aqui a página do git. Então, basicamente... Foi isso que ficou o readme, né? O logo aqui em cima. Uma pequena descrição em inglês, né? E aí, os gifs mostram a publicação. Então, é algo bem resumido, bem simples. Para a pessoa poder bater o olho e já entender do que se trata. Outra coisa maneira que eu aprendi agora, mano. Nunca tinha colocado... Tipo... Quando eu fui fazer o... O upload aqui para o GitHub. Você falou... Apareceu uma mensagem sobre esse negócio de... Módulos... Submódulos. Então, eu fui lá pensar sobre, né? E coloquei aqui. Eu achei muito maneiro, cara. Então, quando você clicar na pasta, Em vez de abrir uma pasta aqui dentro desse projeto, né? Então, a gente pode ver que até aqui está diferente nessa extensão. Ele vai te levar para o repositório original, né? Então, aqui tem o GoBarb, ó. Mas olha aqui, ó. Tem que fazer o... O readme aqui desse aqui, né? Puts. Não pode trolar, né? E aqui, tivemos... Levamos para o mobile aqui. E aqui na web. Onde eu coloquei mais prints e tal. Então, tipo... Eu acho que eu vou mudar mais para um estilo de colocar gifs. Em vez de prints, assim, mostrando. Porque o gif... Está mostrando tudo, né? Ainda mostrou mais, né? Por exemplo, eu consegui mostrar... As animações e tal. Ou muito mais que as imagens de mostra. Então, uma coisa que tem que ter, cara. Os sujeitos é gif. Gif ajuda demais. Então, para você colocar e dizer ver como é que faz, né? Só vem aqui em referenciar o gif. E para você gravar, Utilizando alguma aplicação que faça isso. Então, aqui mostramos algumas inspirações, né? E aqui, um exemplo muito maneiro, cara. Então, para você que não pegou esse aqui dos submodules. Basicamente. Você vem aqui e dá um... Cadê? Deixa eu achar o comando. Aqui, basicamente, é um submodule add. Então, você vai adicionar a URL do projeto que você quer. Então, vamos supor que, por exemplo, é o gobab. Você pega a sua URL do gobab back-end. E aí, você coloca o nome da pasta que vai aparecer aqui. No caso, eu coloquei back-end, entendeu? E aí, você fez a mesma coisa para o mobile, para o web. E referenciando o link. Achei isso muito maneiro, cara. Nunca tinha visto. E achei muito interessante colocar esse esquema do submodule. E aí, a pessoa, quando vem aqui, É direcionada diretamente para a página do seu repositório, né? Então, basicamente, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. E, cara, lembra de conectar aí comigo no LinkedIn. Sempre estou lá no Discord também. Se quiser trocar uma ideia comigo, pode chamar. E se inscreva no meu canal aí, que eu vou sempre estar trazendo conteúdos maneiros para vocês. É isso. Valeu, galera. Falou. Até mais. E fui.